RAP TV tá no ar com mais uma semana aqui com vocês de entrevista, ainda fazendo entrevistas à distância, principalmente com os artistas de fora de São Paulo. A gente não consegue ainda fazer as viagens para fazer as entrevistas, então estamos fazendo as entrevistas à distância ainda. E hoje a gente recebe diretamente do Rio Ramonzinho, que acaba de lançar um baita novo trabalho. Salve, Ramonzinho, obrigado aí por topar, trocar essa ideia com a gente. Valeu, meu pai. Salve, salve, RAP TV. Tamo junto. Porra, legal. Então vamos rodar a nossa vinheta clássica para mais uma entrevista do RAP TV. RAP TV. Ramonzinho, queria começar essa entrevista, mano, falando contigo sobre esse... Primeiro, falando sobre o começo da sua carreira, já que você começou ali nos anos 90. Eu queria que você contasse um pouco, né, sobre esse Ramonzinho do começo de tudo, de como a Madureira, o bairro de Madureira ajudou nessa sua formação artística, entre outras coisas, tá ligado? Já que anos 90 é muito mais diferente do que agora, né, 30 anos depois. Então, eu comecei mesmo no final dos 90, né, 90 e por aí. Eu comecei através do skate, né, eu ando do skate até hoje. Eu conheci o RAP através do skate, né, na época a gente trocava muito mixtape, mesmo mixtape mesmo, né, tape deck, fita. E aí, dentro do skate tem vários ritmos, o skate é muito plural, né, cara. Então, assim, tinha uma galera do rock, tinha uma galera do reggae, tinha uma galera... Era uma época boa, né, que era a época dos anos 90, época do greenback, do zenera, do rap. E aí, comecei a frequentar muito a Lapa. Eu era um moleque mesmo, tinha 17 anos, 18 anos e tal. E Lapa, final dos anos 90, sem lei, né. Aí, virava todas as madrugadas lá nas festas que tinha lá, assim, Bárdida, Hip Hop Rio, e o Zoeira, que foi a minha grande escola dentro do rap, né, cara. A minha formação no rap mesmo, ela foi mais centralizada, mais na Lapa mesmo. Porque, na época, Zona Norte não tinha uma conexão com o rap ainda. Eu só era um cara que saía 5 da manhã, parava na central, ficava lá sentado no meio fio pra voltar pra Zona Norte. E as coisas aconteciam na Lapa, né. Era onde a gente se encontrava. Então, o rap pra mim, ele é muito pautado numa região central, né, que é a Lapa, que foi a grande escola pra mim. Aí, comecei a participar da escola de freestyle, no final dos bailes, que aí tinha toda aquela rapaziada, que era Dona Norte, Chacal, Marechal, Franqueiro, Shaolin, rapaziada toda, Aurí. E aquilo ali, cara, eu levei comigo até hoje. São ensinamentos que eu tive com amigos e pessoas que eu trouxe comigo até hoje, né. Aí, comecei a participar da escola de freestyle, depois veio a época das batalhas. Cheguei a ganhar o Super Desafio Six em 2004, que foi, na época, tinha sido a maior premiação a nível nacional, né, Brasil. E eu ganhei. E logo depois eu vim com EP, chamado Subir na Ladeira, que eu fiz com meu parceiro Fusco e meu parceiro DJ Eric, que hoje tá, né, com o cartel e o Chabota, né. Logo depois, aí comecei a entrar naquele processo solo, né, que fiz algumas intervenções com tudo bom, SESC, é o que deram muito certo. Aí, não sei se ela soubesse, aí estourou, toca até hoje. E aí, eu comecei a... Dali pra frente, aí, a coisa já... O rap já começou a se disseminar, né. A internet já começou a ter pra todo mundo, assim, realmente. E aí, eu comecei mais... A galera começou a entender mais geograficamente qual era a minha praia. Então, eu era um cara da Zona Norte, que vivia no subúrbio, era uma emissora da Zona Norte. Aí, eu comecei a trazer isso mais realmente pro meu mundo, pro meu universo, né. Que aí, eu já comecei a aventurar outros caminhos e mostrar esses outros caminhos pra outras pessoas. Aí, já envolveu madureira, né. Toda essa relação que eu vou falar mais pra frente quando você perguntar. Não, e esse começo, né, que você tá falando, você recebeu um pouco da sua trajetória, é muito louco, porque você vivenciou muita coisa, né. Desde 99 pra cá, se você até olha pra cena do rap, foram diversas mutações, desde a estética, até mercadologicamente falando, né. A gente viu, vamos falar sobre esteticamente, a gente viu o do Rio de Janeiro, o Quinto Andar, a gente viu o Felipe Hatch, trazendo a melodia, a gente viu o Emicida, fazendo aquela revolução a partir de 2010, e agora também a gente viu o Trap, agora com uma nova estética pra cena e tudo mais. Ou seja, você é um cara que vivenciou muitas coisas ao longo da sua carreira, até dentro do rap. Como é que é se adaptar e ver essas diversas mutações e ainda tá presente, como você ainda consegue tá, trazer um som ainda moderno, digamos assim, tá ligado? Não, sem sentar preso a 99. Então, cara, eu tenho dois panoramas sobre isso, cara. Um é muito pessoal e o outro é geral. O que que acontece? No meu particular, eu sempre com o cara muito, com a ideia muito pra frente, desde quando começou. Assim como, né, a galera do Quinto Andar também foi muito revolucionária, né? Enfim, nesse sentido. Mas eu, cara, eu sou mesmo vanguarda mesmo da coisa, assim. Porque eu sempre tive alguns pensamentos um pouco à frente de tendência e tudo mais. Até porque também eu venho do skate, e o skate sempre foi uma parada, um movimento alternativo de vanguarda. Então isso me influenciou muito na minha música também, sacou? E aí, o que que acontece? Eu trouxe isso pra mim até hoje. E é óbvio que houveram muitas mudanças e que essas mudanças foram difíceis pra mim. Sair de uma relação, de uma estética, de uma métrica do boomback pra cair em outra, que é a do trap, e a coisa se renovou muito rápido. De repente começou, tudo circulou muito rápido. Então isso foi difícil pra mim. Só que como eu já tive... Como eu sou um cara muito plural nesse sentido, muito camaleão, eu consigo me renovar porque eu trato o meu rap como uma ferramenta dentro desse universo musical todo, né? Tem dentro de tudo aquilo que a gente chama de música. Então, eu uso o meu rap pra explorar vários ritmos diferentes. Independente do rap mudar, eu tô fazendo música, sacou? Então assim, eu vou explorando vários caminhos, estudando, porque eu acho que cada estilo que você for fazer ele tem que ter propriedade porque senão não vai funcionar. Então eu estudo até esse experimento ter propriedade, sacou? Agora, existe o panorama geral da coisa. Aí que eu acho que é difícil. Porque eu sou um cara que tem um nível X de adaptação a mudanças. Sim. Mas eu entendo que a maioria, ou muitos artistas, enfim, eles não conseguem compreender, essa porra. Acho que cada um tem uma alimentação e cada um tem uma qualidade, entendeu? Assim como eu tenho várias deficiências que eu preciso ainda evoluir dentro da minha carreira. Mas nesse ponto, eu consigo entender a dificuldade que é de leitura pras pessoas que estão querendo se manter e ao mesmo tempo eu consigo entender a facilidade que eu tenho pra explorar esses caminhos com mais facilidade. Eu acho que o que mais foi difícil, independente da mudança de ritmos e tudo mais, dessa difusão de ritmos que aconteceu com o rap, o trap, o rock e tudo juntou e o sertanejo com o rap, o pagode com o rap, não sei o que com o rap. Eu acho que o mais difícil dessa parada toda é a linguagem. Porque a linguagem, ela muda muito. A gente tá com uma manhã. É Rio de Janeiro, né, cara? Tem milhões de linguagens que acontecem ao mesmo tempo de semana em semana já mudam. Outras gerações. Então, assim, isso pra mim foi a parada que mais tem uma dificuldade em me adaptar. E pra me adaptar isso, eu tenho que estar na rua, né? Eu tô sempre na rua. Se eu não tô na rua, eu não tô vendo o que tá acontecendo. É isso. Entendi. E, Ramonzinho, você despontou em 2010, como você falou agora há pouco, né, como se ela soubesse, que foi um hit naquela época. Tipo, muitas pessoas te consideraram até uma revelação e colocaram muitas fichas sobre o seu trampo, tá ligado? Eu queria entender primeiro o que impediu de ter aquela ascensão que se esperava do Ramonzinho pra cena, tipo, de alcançar voos enormes dentro da cena, tá ligado? E, além disso, em 2014, depois saiu o seu disco, né, o Ciclo de Motivos, né? Isso. E aí eu queria entender como é que foi também trabalhado esse hiato dele pra cá. Como é que foi trabalhado esse tempo que você deu de lançamentos grandes e tudo mais, discos, né, falando sobre álbuns, digamos assim. É, cara, essa pergunta, ela é muito interessante, cara, porque isso envolve, isso envolve tudo aquilo que a gente chama de hype, de audiência, de popularidade. O que acontece, cara? Pra mim, não é muito fácil responder isso, não. Primeiro, eu sempre continuei trabalhando, eu nunca parei de trabalhar e eu vou te explicar por que que isso aconteceu. E, segundo, eu venho de, evidentemente, de uma classe diferente dos demais que conseguiram ascensão do rap mais facilmente, entendeu? Todo o mérito deles. Mas eu não tinha, na época quando eu comecei, era um cara da Zona Norte que, porra, tinha certas dificuldades como todos nós, sacou? Preto periférico, aquela história, pá, 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 e eu tive dificuldade em poder me mobilizar mercadologicamente, sacou? então, eu não tinha esse recurso em tempo hábil pra poder estar me renovando rapidamente, eu, porra, tenho dois filhos, né? Porque eles eram menores ainda, agora, porra, hoje, hoje, mas, graças a Deus, porra, tá grandão, o gestão do moleque tão grande, mas foi uma dificuldade pra mim poder manter esse ritmo, sacou, mano? E o que que acontece? Eu continuei trabalhando, fazendo música, fazendo outras coisas, mas, é, o foco do mercado, como é o mercado, né, cara, ele, ele, ele começa a, 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 a olhar o que tá mais vigente, mais, aparecendo mais, então, naturalmente, eu não consegui acompanhar esse ritmo, e as pessoas acharam que, ou, porra, a mozinha sumiu, né? Enfim, o que que aconteceu? Mas eu continuei fazendo e tentando, né, cara? Eu acho que são, é, são tentativas, você tá tentando, mas são, são movimentos que não independem de você, são fatores externos, você lança coisas dentro da sua, do seu poder de abrangência, do seu poder de entrega, sacou, mano? Mas você tem uma série de fatores externos que você, às vezes, depende dessa resposta do público pra poder você continuar sendo visto, né, cara? Então, esse é o, é o recado que eu tenho pra dar, tipo assim, eu nunca parei de trabalhar, mano, eu voltei de onde eu nunca saí, sacou? Eu hoje tô sendo reconhecido, literalmente, as pessoas estão me reconhecendo dentro de uma estrada que eu já tenho anos e o tempo que eu fiquei nessa estrada e nessa luta me fez entender isso com muita serenidade, tipo assim, eu não tenho nenhum sentimento em relação a isso, sacou? porra, por que que isso tá acontecendo agora? Agora? Não, não, mano, eu acho que isso faz parte, eu acho que eu tenho meu tempo, gostaria, eu dentro da minha individualidade, gostaria que fosse em menos tempo, mas eu tenho meu tempo. Isso tá acontecendo agora, mano? Maravilhoso, ok, Paz, mara, toma aí, entendeu? Pra galera ver que existe um trabalho, existe um estudo que é bem feito ao longo de anos e que o que tá sendo novidade pra muita gente é algo que eu já trabalho há muito tempo, sacou? Pra mim, é algo que já é um passado, um presente e vai ser um futuro, sacou? Mano, legal, legal. E falando um pouco agora sobre o Arteiro, e um pouco, eu queria começar sobre esse trabalho falando sobre produção dele, né? É um disco que ele traz uma mescla ali de instrumentos orgânicos e também eletrônicos, também abusa de outras sonoridades, como a gente vê o samba, tem uma pegada até pop em alguns momentos e eu queria entender tipo, se o fato de você ser beatmaker e também instrumentista, porque se não me engano você toca trompete, né? Se esse contato com o instrumento também, ele ajuda nessa liberdade sonora que você consegue trazer na sua música, sabe? Não, definitivamente ajuda, cara. Antes de eu fazer qualquer música, né, cara, eu, como você disse, como eu produzo, eu tive uma qualidade de estudo como produtor muito maior, sacou, mano? Porque eu fui obrigado, né, apesar que eu amo fazer isso, mas eu era obrigado a estudar muita música pra produzir música. Então, isso me fez conhecer muita coisa. Hoje, trabalhando com o Rafael Tudesco, né, que é o meu produtor, que ora trabalhou comigo em São Paulo, ora em LA, ora na Bahia, esse cara, ele não para, mano. Então, assim, a gente estava sempre trabalhando meio que remotamente, só quando a gente fez a pré do disco mesmo que a gente se juntou e conseguiu fazer essa parada. Mas é isso, mas assim, eu acho que a música, conhecer música, me deu uma bagagem muito maior, né, um perímetro maior, um radar maior de música pra poder inserir aquilo lá. Também tem uma parada que é o seguinte. Eu conheço muitos amigos, cara, desde a época de zoeira, desde a época do movimento hip-hop mesmo em si, amigos que, cara, não faziam rap, mas que tinham uma sabedoria sobre música muito mais relevante de quem sabia. E até hoje a gente vê pessoas assim. Essas pessoas, elas são extremamente importantes pra gente como artista, pro público, pra opinião, sacou? Então, eu acho que isso é um outro lado da moeda também. Independente de você fazer música ou não, eu acho que existe um senso musical apurado nas pessoas que isso é tão interessante quanto fazer música. Então, eu tive que apurar muito esse meu senso musical pra poder realmente imprimir a estética que eu queria dentro das minhas músicas e do disco. E isso me deu liberdade realmente pra poder utilizar o meu rap, né, como ferramenta, né, dentro dessa parada que eu te falei desse universo musical. Então, estudando outros ritmos, estudando muita... O meu disco, ele tem muita textura, ele tem muita... Isso tudo é muito bem pensado dentro do estúdio, ele tem uma atmosfera na voz que é bem diferenciada, sacou, mano? Então, é realmente a estética que eu quis colocar e essa estética, ela veio atrás de uma bagagem, uma porrada de anos de coisa que eu já tava ouvindo e que tava com vontade de, mano, de externar isso aí, de fazer essa catarse. Por isso que saiu dessa forma. Animal. Legal. Uma outra questão que eu queria perguntar desse trabalho, o disco que ele revive o EP Médio Madureira de 2017, né, com algumas faixas, até com sonoridade, que vinha muito além do rap, né? Qual foi o motivo de resgatar esse trabalho, eu queria entender? Teve um negócio que foi muito interessante, cara. Quando eu lancei esse EP do Médio Madureira, eu tava já com essa ideia muito pra Fentona, né, mano? Porra, vou mandar um rap com vou mandar um bolero, vou mandar um par, coisa e tal, e lancei. Galera ouviu, achou maneiro, porque o produto realmente é bom, eu trabalho pra que o produto seja bom, então ele é bom. Mas eu fiquei pensando se a galera entendeu mesmo a parada, sabe, mano? E aí, eu comecei a entender que grande parcela das pessoas que ouviram o EP, às vezes não entenderam muito bem, sacou, mano? E continuaram a ser influenciados pelo de sempre do mercado, porque era o que realmente, né, tava ali batendo na frequência das pessoas. E um amigo meu, ele chegou pra mim e falou assim, cara, você tem que, você tem que parar de ficar pensando muito na frente e trabalhe um pouco mais próximo do que as pessoas estão ouvindo, cara. Porque, cara, senão as pessoas, não, não, não o que eu tô dizendo que fosse isso, mas ele deu uma ideia que foi muito maneiro pra mim, porque era uma parada que eu tava vendo. Eu tava lançando umas paradas muito pra frente, assim, muito, né, que eu amei fazer, sacou, mano? O Bolero, incrível, o Bolero, inclusive, é a faixa que eu vou levar pro resto da vida, porque eu nunca pensei em juntar uma orquestra, vários naipe de violino fazendo uma trilha sonora, então aquilo pra mim foi muito especial e muito único, sacou, mano? Aí eu entendi, eu falei, cara, quando eu fiz a seleção pras músicas do arteiro, obviamente eu deixei músicas de fora e as músicas que eu deixei de fora, talvez sejam músicas mais profundas ou músicas que talvez não me interessassem em jogar agora, porque eu tive um aprendizado com o meio de madureira, sacou? E esse aprendizado eu trouxe pra trabalhar coisas que as pessoas vão se identificar imediatamente, sacou, mano? Essa foi minha intenção, pô, eu quero trazer uma mensagem, um papo reto, sacou, mano? Com uma musicalidade bem diferente, original, mas que seja um papo reto que vai, mano, que vai fazer você entender isso imediatamente. Então essa foi minha intenção e eu acho que tá funcionando pra caralho, sacou, mano? As pessoas estão se identificando muito rápido com os sons, porque são vários sons, se não se identifica com o outro, então tem ritmo pra todos os gostos. E eu trouxe essas músicas no meio de madureira porque eu acho que as pessoas precisam ouvir essas músicas, sacou, mano? Muita gente ainda precisa ouvir essas músicas, então eu trouxe pro meu disco pra que elas continuem continuem se perpetuando, sacou, mano? Pra que todo mundo possa ouvir, pra que todas as pessoas tenham acesso à mensagem que eu quero passar. Legal. E uma outra questão desse trabalho, você traz aquela aquela mescla, né, digamos assim, do funk e o rap, que são duas culturas periféricas, que tenham públicos mais distintos, mas são linguagens semelhantes, são responsáveis os dois por trazer a emancipação pra periferia e tudo mais, pro jovem preto, mano. E eu queria que de que maneira trazer essas duas sonoridades pro seu trabalho é uma forma pra você de resistência cultural, digamos assim. Então, meio de madureira, a música já fala muito sobre isso, sobre essa coisa de resgate, de pertencimento, né, de autoestima do povo preto periférico, entendeu? fala de social, né, mano, também. E Gueto Feroz faz o adendo dessa linguagem. Gueto Feroz, que eu fiz com o Jogo, ele trata realmente isso. Por que que eu quis trazer isso, cara? Porque, obviamente, eu trabalho com todos os ritmos. Eu faço o que for necessário fazer, mano, pra mim não tem tempo ruim. Pego minha caneta, caneto mesmo e vambora. Só que, por afinidade, pra eu trabalhar mais o trepo, eu prefiro trabalhar o funk, por afinidade. Faço também. Mas como eles estão na mesma frequência de BPM, de ritmo, eu falo, porra, o funk é uma coisa que me pertence muito mais. Então, eu preferi trabalhar dessa forma, claro, usando os dois, mas colocando o funk na frente. Porque o que se tem hoje na música em relação ao funk e em relação ao rap também, ele tá muito pautado também, muito no entretenimento, né? Na entrega de entretenimento, em outras narrativas que são fora político, social e essa porra toda. Então, eu quis trazer esse resgate pras pessoas entenderem da onde que esse ritmo veio, sacou, mano? Primeiro, obviamente, de matriz africana, né? Mas, num segundo momento estabelecido na sociedade, o funk, o rap, eram músicas de protesto, sacou? O funk carioca, na década de 90, era música de protesto. Era a voz de um grito de liberdade pela paz. Era a voz das pessoas oprimidas que não tinham como amplificar suas vozes. Então, eu quis trazer esse discurso dentro desse ritmo do rap e do funk, que é legítimo, cara. pra que as pessoas não esqueçam que isso é a raiz, é a matriz do nosso ritmo, sacou, mano? Ela é uma música de questionamento, de protesto, de reivindicação. E o Jonga é um cara muito dentro dessa linha de raciocínio e não foi difícil fazer porque ele interage da mesma linguagem, sacou, mano? Então, eu acho que eu consegui cumprir meu papel nesse sentido porque eu falei coisas que eu realmente gostaria de falar e falaria até mais, mas entendo que a música tem que se limitar um tempo e eu acho que eu trabalhar o funk e o rap dessa forma é uma forma de se fazer entender que esses ritmos estão mais juntos do que a gente pensa, tá ligado? E que eles pensam juntos, né? É isso. Ô, Ramonzinho, você falou do Gueto Feroz, eu vou fazer essa pergunta só porque, assim, você, Gueto Feroz, você é uma pergunta um pouco mais, digamos assim, meio abujam ali da TV Cultura na época, mas questionadora, digamos assim. Porque, assim, você fala naquela faixa sobre a ascensão do fascismo e as críticas aos conservadores, tá ligado? Só que aí depois você emenda com uma linha que fala não sou de direita, não sou de esquerda, meu partido é pra frente, tá ligado? E aí eu queria entender se essa linha foi uma ironia, talvez, que você faz ali ou é talvez um posicionamento. Eu faço essa pergunta mesmo, Ramonzinho, porque, inspirado ainda na Bujanra, porque o Emicida também falou isso uma vez, o Abujanra fala, né, que esse flerte com o centro, essa posição central, acaba tombando pra direita na variação dele. Então, eu queria entender, tipo assim, se essa linha não fortalece esse discurso conservador que você faz no som, tá ligado? Cara, eu acho que existe realmente uma retórica pautada em cima desse discurso que realmente divide essas opiniões, porque realmente, cara, essa coisa do... Não propriamente o que eu falei, mas essa coisa do em cima do muro é um discurso muito pautado pela direita, vamos dizer assim, pra democratizar os lados e dizer que a balança ela é, né, por igual, e não é, eu tenho uma opinião muito bem definida em relação a isso, sacou? Por isso que eu tenho uma crítica muito feroz ao capital e principalmente agora à direita que é a hegemônica do capital, sacou, mano? Total. E as pessoas têm que ter muito cuidado realmente nessa interpretação porque a gente também trata de época, né, cara? Então, quando eu fiz essa letra, isso foi antes também de até, se eu não me lembro, foi antes de eleições já terem sido decididas e tudo mais, eu tava muito puto, mano, com toda, se tua, todo cenário político e econômico, sacou, mano? E não importa se era direita ou esquerda, eu tava puto com os dois porque os dois eram uma merda. Direita é merda como sempre e esquerda não sabendo fazer o trabalho que tinha que fazer. Total. Sacou? Não acessando as pessoas que tinham que acessar, sacou? então, realmente eu tava muito, muito, com um sentimento muito anárquico em relação a esse sentido. Sim. Mas eu entendo e concordo que esse discurso a eu não sou direita nem esquerda papapapererê, isso é uma falácia justamente montada pelo conservadorismo ou pela direita extrema, enfim, que seja a merda que for, pra justificar as ações do capital e colocar isso na balança de igualitária, assim, pô, mano. Então a gente não pode cair nesse discurso. Eu tenho uma postura muito firme em relação a isso, eu sou contra, tá ligado? e digo mais, digo mais, eu sou um cara de gostos, de gostos muito simples, eu sou um cara de vida comum, isso não me deixa de ambicionar coisas maiores. Só que eu não tiro o exemplo da minha ascensão individual como exemplo de um coletivo, entendeu? Eu acho que o rap, por mais que ele tenha chegado a outros patamares hoje, ele ainda se encontra num panorama muito individual. porque o coletivo, a sociedade, o povo periférico como um todo, ele não tem nenhum salinhamento básico ainda resolvido na vida dele, cara. Então por mais que eu consiga alcançar outros lugares, acessar outros lugares na minha vida através do rap, que é uma ferramenta de movimento periférico, de inserção social, sacou? eu nunca vou estar satisfeito e dizer que, pô, parece que conseguimos movimentar alguma coisa. Não. Eu acho que, cara, ainda falta coisa pra caralho, morô? Então a porrada é de coisa errada e que, cara, eu luto pra que eu luto ainda, eu não tenha esse espírito de, né, como é que chama, de vira-lata. Sim, sim. Porque, cara, o Brasil tá fudido, tá uma merda, eu tô puto com essa porra toda, mas eu ainda luto pra que, né, que eu acredito, eu luto por uma condição de vida melhor pra um coletivo e qualitária pra um coletivo. Legal. Porque a minha música, ela imprime muito essa brasileiridade. E essa brasileiridade que me fez ir lá pra fora fazer turnê lá fora em Paris, Berlim, Lisboa, Amsterdã, sacou? Foi isso que me fez, mano. Total. Não foi nada que eu esportei de fora pra dizer ou pra exprimir musicalmente, sacou? Legal. Eu espero ter sido claro nessa questão pra vocês. Conseguiu. E só mais uma questão, Ramonzinho, o disco tem uma faixa com o BK ali e você traz ali na música algumas linhas sobre a relação entre pai e filho, né? E aí, em seguida, você traz uma mensagem do seu pai. E agora há pouco você tava falando também sobre seus filhos, tá ligado? Então eu queria entender qual que foi a importância de trazer o seu pai pra música e você falar um pouco sobre esse sentimento que carrega essas linhas. Então, cara, é a faixa vivência. Ganhamos ontem o... Exatamente. Ganhamos ontem o festival, porra. Ganhamos o festival LAMB lá em Los Angeles com o clipe vivência, BK no fit, direção de Belinha Lopes, tiramos onda, trouxemos pra gente. Ó, então é o seguinte, cara, vivência é uma das faixas que, pô, você que conhece meu trabalho há muitos anos, é uma das faixas que mais diz quem é o Ramonzinho, né, cara? É, porque o ritmo dela, que é o boom-bap tradicional, com linhas de flow desenhadas, sacou? É o tipo de rap que eu mais gosto de fazer. E quando eu faço isso, é, falando das coisas mais simples, das coisas mais simples da minha vida, eu acho que é o que realmente toca as pessoas, entende? Então, quando eu coloquei o áudio do meu pai, é, e falando dos meus filhos também, é sobre isso. É, é tipo, quando eu chamei o BK pra canetar e eu já falo pra ele, pro pai, ó, é, qual é o, qual é o, qual é o estilo, meu irmão? É, papo de rua. Quando eu falo papo de rua, os caras já entendem o que que é, mano. Tu vai falar de família, tu vai falar de amizade, tu vai falar de, porra, de rap game na pista, tu vai falar dessas paradas, moro? Então, assim, quando tu pega um ritmo bom pra trabalhar, uma batida boa e começa a escrever, mano, você começa a, é, né, psicografar várias coisas na sua vida que às vezes você nem sabe que quer expor e que você tá botando aquilo pra fora. Então, quando eu peguei aquilo, escrevi, foi de uma vez só, entendeu? Foi muito natural e aí, depois tiveram, teve o áudio do meu pai que foi uma coisa que realmente foi muito tocante. Eu fico vendo isso que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, sacou, mano? É uma, é uma lembrança aqui que eu vou ter pra esta minha vida. Essa obra vai ser um negócio que foi feito dentro de um período de quarentena ainda, então isso determina, isso marca um momento da vida de todo mundo, sacou? E, enfim, eu acho que foi assim, todo o desencadeamento dele de vivência desde o início da composição até chegar a ganhar esse prêmio, eu acho que foi uma parada mágica, mano, que ele foi conduzido por uma atmosfera muito boa que levou isso pra outro lugar. Animal, animal. É isso então, família, essa foi mais uma entrevista do Rap TV, aliás, não só com o grande artista, agora grande artista e premiado internacionalmente, Ramonzinho. Parabéns, mano, pelo trabalho novo que você lançou, ótimo trabalho, achei muito, muito bom mesmo, bem, ele é bem completo, é um trabalho que ao mesmo tempo que toca, tem ali uma sonoridade fodida, então, parabéns por esse trampo, parabéns pelo prêmio agora internacional com o clipe, e é isso, mano, muito sucesso e que vem as melhores coisas agora nesse novo ciclo que inicia com Arteiro, mano. Pode deixar essa salve final aí também pra galera. Então, rapaziada, pô, queria agradecer aí o convite aí de vocês aí da Rap TV pra estar fazendo isso, podendo falar, né, sobre o disco, né, cara, eu acho que é muito importante pra mim, pras pessoas que estão, né, que me acompanham, que estão vendo essa entrevista, a gente que passou por um momento tão difícil, né, cara, artisticamente, a gente, como artista, a gente tá dependendo muito de vocês agora, desse apoio, então, se inscrevam no meu canal, acompanhem os meus lançamentos, pô, eu acho que nesse momento tá sendo mais importante ainda ter vocês presentes dentro das minhas redes e movimentando a mensagem que eu quero passar, então, assim, Arteiro é um disco que eu fiz com muito carinho, sacou? Tem as artes do Mulambo, que é um artista incrível, que fez a capa, sacou? e eu trabalhei isso muito pensando em como isso iria bater em vocês, então, eu fico muito feliz com o resultado hoje, não vou parar, sacou? Já tô com uma porrada de ideia pra colocar pra frente, tem muita coisa boa pra vir ainda, por enquanto, tá bom, eu lancei o Arteiro e espero que todos curtam aí e me deem esse feedback, porque é muito importante. Valeu, rapaziada, muito obrigado aí, morô?